E uma pesquisa do PROCON apontou queda no preço de alguns itens da cesta básica. Com a isenção de impostos da cesta básica, o arroz, feijão, óleo e açúcar apareceram com os preços mais baixos. Já os itens que não são de uso imediato para o consumidor, aparecem mais caros nas prateleiras. Com relação a leite, agora é um produto que é mais escasso, a exportação está mais interessante. Líderes de leite no setor estão produzindo leite em pó e exportando. Então passa a ser mais interessante na linha do leite a exportação. Consequentemente a produção não suprindo a necessidade, então aumento do leite. Produtos como leite em pó e leite condensado, que são usados com bastante frequência por dona Eliana, dona de um estabelecimento da cidade, estão mais caros. A gente não consegue repassar esse aumento para o consumidor. Na verdade a gente tem que tirar da margem de lucro nossa, porque o produto que a gente trabalha é perecível. Então ele tem que ter um giro rápido. Eu não posso ficar com mercadoria parada no balcão, que senão a gente tem perca. De acordo com pesquisa realizada pelo PROCON de São Paulo, produtos como óleo de soja e açúcar refinado sofreram baixa. O que impulsionou a queda da cesta básica. Em contrapartida, produtos que não são de necessidade básica para o consumidor aparecem com preços mais elevados. Nos supermercados a diferença também é sentida pelos consumidores. Dona Rosane às vezes até deixa de comprar por causa dos altos preços. Eu acho que é um absurdo. A gente tem que, cada vez que vem no mercado, deixar de levar alguma coisa, porque está sempre ficando mais caro. A gente deixa o que a gente pode passar sem para pegar aquilo que a gente tem que levar realmente, que não dá para ficar sem. Dos 31 itens pesquisados, 15 apresentaram alta, 15 diminuíram o preço e um permaneceu.